Eu sempre gosto de começar a conceituar a parentalidade responsável com um dito africano, que é o seguinte, que é preciso de uma aldeia para se educar uma criança. Então, para se educar uma criança, a gente consegue conceituar a parentalidade responsável através desse dito popular, é que não só é responsabilidade dos pais e das mães, mas também existe uma necessidade de uma rede para a educação. Essa rede é composta pelos avós, pelos tios, pelo padrasto, pela madrasta. Então, todos aqueles que compõem o seio familiar da criança, acabam sendo responsáveis pela educação dela. Seja, lógico, cada um exercendo o seu papel. O pai exercendo o papel de pai, a mãe exercendo o papel de mãe, os avós exercendo os papéis de avós, mas todos em prol da educação da criança, seja educação financeira, educação emocional, educação psíquica. Então, sempre em prol dessa criança. Como vai funcionar essa campanha no caso, já que Sergipe está sediando pela primeira vez? Isso. A gente vai estar realizando essa campanha através das redes sociais, a partir do dia 1º de março, através do meu Instagram, onde a gente vai estar desenvolvendo algumas lives, alguns informativos, algumas palestras, sempre informando e conscientizando a sociedade sobre a importância da parentalidade responsável. Quando a gente fala de responsabilidade no desenvolvimento da criança, como você bem falou, usou até o termo, de se criar uma aldeia para proteger a criança, nós estamos falando em determinadas situações que a criança precisa para o seu pleno convívio, o seu pleno desenvolvimento. O foco disso tudo está ligado principalmente das relações dos parentes, dos cuidadores com a criança, no excelente convívio que ela depende e deve ter? Isso. Todo esse trabalho, toda essa informação e conscientização desenvolvida pela campanha é trazer para a sociedade a importância de estarmos blindando as crianças de alguns problemas que ocorrem dentro da família. Então, a gente tem que estar... A criança precisa ter o foco no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E um dos exemplos que a gente tem, e está muito latente agora devido à pandemia, é que existe o aumento de número de divórcios. E quando há um divórcio, e esses divórcios acabam sendo levados às vias judiciais, acaba que aquelas partes que estão em conflito trazem esses problemas para a criança. Então, há uma necessidade de que diferenciar e separar as ações de divórcio com a parte da criança, a parte da educação. Então, há uma necessidade dos pais e dos familiares entenderem que o foco principal é a proteção da criança. E como essas pessoas podem ser responsabilizadas, ou até mesmo, a depender da situação, penalizada em não cumprir com essa questão da parentalidade, com essa proteção à criança? Existem várias medidas, lógico que essas medidas são casos extremos, mas previsto no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não tendo essa responsabilidade de educar, de cuidar da criança, elas vão ser responsabilizadas, e nos casos mais graves, há possibilidade de perda do poder familiar, por alguns dos genitores, os pais, os dadões, ou daqueles responsáveis pela criança. E com essa responsabilização, eu acho que esse é o caso mais grave, pode vir a perder o poder familiar. É importante deixar esse assunto em alerta, porque a gente, volta e meia, tem acompanhado na imprensa, tanto aqui do Estado, como na imprensa nacional, crianças sendo abusadas, crianças que estão vivendo em uma situação de vulnerabilidade, e nada melhor que uma campanha como essa, aqui em Sergi, para conscientizar. Então, eu peço, doutor Luan, que o senhor aproveite a oportunidade e a audiência do nosso Jornal da Lese, para convidar as pessoas a assistir a essa campanha, a esses debates, a essas conversas, a partir de março, agora, na semana que vem. Isso, eu aproveito e convido a todos os telespectadores da TV Lese a estarem acompanhando nas minhas redes sociais, que é o arroba Luan Mainá, onde, a partir do dia 1º de março, vamos estar desenvolvendo essa campanha, onde algumas personalidades vão estar falando sobre a parentalidade responsável e suas derivadas, né, por exemplo, a parentalidade positiva, através do dia 1º de março, lá nas minhas redes sociais, que eu repito aqui, que é o arroba Luan Mainá. Obrigado. Obrigado.